A paz do Senhor, gente. Eu sou o pregador Gabriel Bezerra e eu quero estar aqui, à luz da Bíblia, tirando algumas dúvidas sobre casamento, divórcio, se pode divorciar ou não, segundo casamento, perdão e etc. E vamos à luz da Bíblia. Eu quero ler aqui, primeiramente, onde nós vamos ler aqui, porque é uma questão que muita gente entra em contato comigo. O pregador, aconteceu isso e isso comigo? Eu posso se casar de novo? Não posso se casar de novo? O que eu faço? O que eu não faço? Então, vamos lá, vamos lá para a Bíblia. A Bíblia é a Bíblia. Contra a Bíblia, não dá para ir. Vamos ver aqui, à luz da Bíblia, o que Deus tem sobre isso. Vamos lá. Primeiro, nós vamos aqui no livro de Malaquias, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 15. Olha só. Melhor, versículo 16. Aqui no versículo acima, nós vamos ver que Deus vai dizer que ele é testemunha da mulher da mocidade. Olha só aqui, versículo 15. E não fez ele somente um, ainda que lhe sobejava espírito, e por somente um, não que buscava a impiedosa. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, que ninguém seja infiel com a mulher de sua mocidade. Olha, Deus é testemunha, primeiramente, de um só casamento. Aí, aqui, no livro de Malaquias, capítulo 2, versículo 16, nós vamos ver aqui. Pois eu detesto o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel, vírgula, e aquele que cobre de violência o seu vestido. Em outras traduções, vai dizer, aquele que se veste de violência como se veste de roupa. Portanto, cuidai-vos mesmo, diz o Senhor dos exércitos, e não sejais infiéis. A primeira verdade aqui é que Deus odeia o divórcio. Nós vamos para lá. Olha aqui, vamos agora aqui para Hebreus 13, 4. Vamos aqui procurar Hebreus 13, 4. Hebreus 13, 4. Capítulo 13, versículo 4. Vai guardando aí, Mateus 19. Mateus 19 aqui. Irmãos, é muito importante o que eu vou falar aqui. Não saia desse vídeo. É muito importante. Mateus 19 aqui. É porque eu quero mostrar as coisas à luz da Bíblia. Não é a minha opinião, é a Bíblia. Mateus 19, versículos 3 e 4. Aproximando-se dele, alguns fariseus o interpretavam dizendo, é listo ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Respondendo-lhe, Jesus disse, não tem deslido o que o Criador fez desde o princípio homem e mulher e que ordenou, por isso, deixará o homem e pai e mãe unir-se a sua mulher e serão ambos uma só carne. Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Respondeu-lhes, então, por que mandou Moisés dar a carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele, pela dureza de vosso coração, Moisés permitiu repudiar as vossas mulheres, mas não foi assim desde o princípio. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, se não por causa de infidelidade e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe os discípulos, se tal é a condição ao homem, relativamente, melhor nem casar. Para você entender aqui o peso do casamento. Lucas aqui, vamos para Lucas 10. Lucas 10 aqui. Eu quero que você fique aqui, irmãos. Você que tem dúvidas sobre divórcio, segundo casamento, se pode casar, se não pode, em que situação pode divorciar, em que situação não pode, fique aqui conosco. Lucas 16, 18. Vamos ver o que está escrito aqui. Todo aquele que repudia a sua mulher e casa com outra, comete adultério. E quem casa com a que foi a repudiada, também comete adultério. Isso é pesado. Muito pesado. Primeiro aos Coríntios, aqui, 7, 14 e 15. Primeiro aos Coríntios. Esse aqui talvez seja um dos textos mais importantes desse vídeo. Primeiro aos Coríntios aqui. Vamos lá. Primeiro aos Coríntios, 7, versículos 14 e 15. Porque o marido incrédulo é santificado pela mulher e a mulher incrédula é santificada pelo marido, crente. De outro modo, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas, olha só, mas, se o incrédulo se apartar, aparte-se. Porque, neste caso, o irmão ou a irmã não está sujeito a julgo, pois Deus nos chamou em paz. Pois, como sabes tu, a mulher se salvará seu marido, como sabes tu, o marido se salvará sua mulher. Olha só, a primeira verdade é que Deus odeia o divórcio, né? E a igreja deve ensinar isso. Deus odeia o divórcio. Não tem essa ideia dos jovens, eu já vou casar no civil, se não se viu, eu continuo, se não se viu, eu largo, se me trata bem, eu fico, se não me trata bem, eu vou embora, se me, é, querer, é, eu não preciso ser sustentado por ninguém, eu não preciso disso, eu vou embora para a casa da minha mãe, isso não existe. está fora de cogitação, Deus odeia, Deus abomina o divórcio. Só que em Malaquias 2, 16, ele vai dizer, é, eu odeio o divórcio, vírgula, e odeio aquele que se veste de violência como se veste de roupa, faz da violência o seu vestido, ou seja, a violência doméstica, ela é inaceitável por Deus, eu já disse, e repito, pode ser, o meu pastor, pode ser, o meu pai, pode ser, o meu irmão, pode ser, o meu filho, se eu souber, que ele agrediu a esposa, eu denuncio ele, porque aí, já passa de pecado, para crime, e a igreja não pode aceitar, essa ideia, de que, ai irmã, vamos orar, vamos orar, vamos orar, e a cada dia, está acontecendo, mais e mais feminicídio, isso não pode acontecer, o cara agrediu a esposa, ele não é digno dela, você não pode se sujeitar a isso, moça, denuncie, faça uma denúncia, isso não é coisa, para a serva de Deus, a igreja não pode forçar, uma mulher ficar, debaixo de agressão física, debaixo de violência, porque Deus, ele odeia o divórcio, mas ele odeia, aquele que se veste de violência, como se veste de roupa, e isso não se aplica só, as mulheres, isso se aplica aos homens também, porque tem mulher que agride homem, tem mulher que taca panela de pressão, na cabeça do marido, bate com o marido de facão, quebra rodo na cabeça do marido, isso é inaceitável, violência doméstica, é inaceitável, a partir do momento, que houve violência, cara, eu creio, numa transformação, numa libertação de Deus, mas, se agredir, ele vai continuar agredindo, se ela agrediu, ela vai continuar agredindo, isso é inaceitável, você não pode viver, debaixo dessa opressão, debaixo dessa pressão, porque Deus odeia, a violência doméstica, e eu posso afirmar, que ele odeia, mais a violência doméstica, do que o divórcio em si, a igreja não pode forçar, uma serva de Deus, ficar debaixo de agressão constante, um servo de Deus, ficar debaixo de agressão constante, isso não é de Deus, isso não pode ser tolerado, na igreja, aí, olha só, agora, de forma tendenciosa, os discípulos, chegam até Jesus, né, e questionam, mestre, em que caso, né, é permitido o divórcio, Jesus disse, não está escrito, deixará o homem, sua mulher, e, e, deixará o homem, pai e mãe, iniciar sua mulher, e ambos serão uma só carne, é, e, serão só um, né, um casal, Jesus está dizendo, que eles serão só um, e Jesus vai dizer, portanto, eu vos digo, que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por infidelidade, foi o que nós lemos aqui, é, ele, se ele se casar com outro, comete adultério, se ela se casar com outro, comete adultério, então, a infidelidade, é uma causa, que, pelo que nós lemos aqui, Jesus permite, você foi traído, você foi traída, a infidelidade matrimonial, ela dá sim direito ao divórcio, caso contrário, não houve infidelidade, não houve agressão física, não é permitido divórcio, você conversa de, ah, o amor acabou, não gosto mais, engordou, não está mais bonito, está careca, agora está barrigudo, a mulher está com os pneuzinhos, não é mais aquela serva de Deus, adoeceu, agora eu não quero mais, eu não, se largar, e se relacionar com outra pessoa, tanto a mulher como o homem, comete adultério, não existe isso, ah, não quero mais, decidi que eu não quero mais, e acabou, e muita gente, eu estou fazendo esse vídeo, para ajudar pessoas, porque muita gente entra em contato comigo, e pergunta isso, e nessa tarde desse dia, estamos aqui, eu acho que já é de noite, já eu estou aqui, é para esclarecer isso aqui, se não há infidelidade, não pode se separar, se não existe agressão física, não pode se separar, agora um dos casos aqui, interessante, olha só, se alguma mulher, tem, olha só aqui, primeiro aos corintios 7, a partir do 13, se alguma mulher tem marido incrédulo, e ele consente em habitar com ela, ela não separe dele, ou seja, teu marido não é crente, o que eu faço pregador, muita gente entra em contato comigo, ah, eu sou junto com meu marido, fiquei crente agora, meu marido não quer casar, eu largo ele, não, não largue seu marido, olha o que a bíblia diz, e se caso ele vinha coabitar, ter ali o momento íntimo com ela, ela não separe dele por causa disso, tem gente que, ah, está em pecado, não, não está em pecado, ela não pode largar o marido incrédulo, ela não pode agir dessa forma, porque o marido é santificado pela mulher, e a mulher é santificada pelo marido, de outro modo, vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos, entendam, na verdade aqui se trata de marido mesmo, de qualquer fato, se não for casado, de fato, está cometendo fornicação, então aqui no caso é marido mesmo, a mulher é crente, fica crente, e o marido vem se relacionar com ela, ela não pode deixar o marido, agora eu sou serva de Deus, não, não, isso aí não, tanto em vice-versa, você não pode abandonar, porém, olha aqui, porque o marido incrédulo é santificado pela mulher, e a mulher incrédula é santificada pelo marido incrédulo, de outro modo, os vossos filhos seriam imundos, mas agora, são santos, mas, versículo 15, se o incrédulo se apartar, aparte-se, nesse caso, o irmão ou a irmã, não está sujeito ao julgo, pois Deus vos chamou para a paz, aqui, é um, talvez uma das partes mais importantes, o que acontece, o marido, fica crente, e a mulher gosta da farra, a mulher não quer saber desse negócio de igreja, de aceitar Jesus, de ser um cristão, ou, e vice-versa, a mulher se converte, e o marido não quer convenção nenhuma, não quer, e ele, de repente, fala, mulher, desse jeito não dá, eu queria estar contigo na farra, ela falou, maridão, desse jeito não dá, eu queria estar contigo nas festas, nos forró, agora tu não quer, eu vou te deixar, eu não quero estar casado com uma mulher crente, com uma mulher que fica indo para a igreja, com uma mulher que agora está se vestindo comportadamente, com uma mulher que agora não compactua mais das mesmas coisas que eu compactuo, infelizmente, mulher, eu vou te deixar, aí, olha o que a Bíblia diz, mas se o incrédulo apartar, aparte-se, porque, neste caso, o irmão ou a irmã não está sujeito ao julgo, então, veio lá do mundo os dois, um se converteu, o outro não quer saber de Jesus, e abandonou, aí, nesse caso, de abandono, a Bíblia dá total direito, a mulher está livre do julgo, o marido está livre do julgo, ele pode se casar de novo, ela pode se casar de novo, em caso de ele ficar crente, a mulher ir embora, ela ficar crente, o marido ir embora, aí, já é uma situação, diferente aqui, que nós vamos ver em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 15, mas se o incrédulo se aparta, aparte-se, porque, neste caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, pois Deus, nos chamou para a paz, então, aqui, nessa ocasião aqui, é permitido, uma separação, agora, se ambos casaram na igreja, conhecem a palavra, conhecem a Bíblia, não existe separação, pode até separar, mas deve viver só, para o resto da vida, em outra ocasião, que Deus permite a separação, até que a morte o separe, se a mulher morreu, o maridão pode casar de novo, se o marido morreu, a mulher pode se casar de novo, tranquilamente, sem problema, agora, caso contrário, não pode, irmãos, se não houve infidelidade conjugal, não é permitido o divórcio, se não houve agressão física, não é permitido o divórcio, se os dois não vieram lá do mundão, sem conhecer a palavra, e um decidiu deixar, abandonou, ou o outro decidiu deixar, abandonou, se não houve essa situação, não existe divórcio, então, ore, é uma palavra aos jovens, ore bem, com quem você vai casar, dá uma olhada, o que eu vou falar aqui, pode até soar como engraçado, mas, a recíproca é verdadeira, o que acontece, dê uma olhada, para o pai do seu esposo, provavelmente, daqui a 20 anos, o seu esposo, vai ser a cara dele, dê uma olhada, isso até, dá um medo, quando eu falo isso, mas, é uma verdade, olhe para a cara da sua sogra, daqui 20 anos, provavelmente, a sua esposa, vai ser bem parecida com ela, você está disposto a isso, nós estamos vivendo, tempos, em que o mundo, está, soltando aí, que o importante, é ser feliz, feliz, mas, não é isso, que o evangelho, promete, não, esse, o importante é ser feliz, tinha que ter lá embaixo, assinar de satanás, porque, não é importante, o importante, não é ser feliz, não, o importante, é viver como Deus quer, o problema, é que as pessoas, complicam tudo, nós temos hoje, a capacidade, de perdoar, é, eu sei que está difícil, eu sei que o seu casamento, não está fácil, mas, ouça essa palavra, peça para Deus, chame Jesus, para o seu casamento, a Bíblia Sagrada, diz que Jesus, estava em um casamento, e acabou o vinho, acabou o vinho, e então, o que que, fizeram, né, solicitaram ali, a mãe de Jesus, Jesus olhou, ainda não é minha hora, mas ele fez algo ali, Jesus mandou encher, as talhas de água, e quando o mestre Sala, foi olhar, era vinho, vinho naquela época, servia para as pessoas, beber e se alegrar, você vê que as pessoas, bebiam, se não fossem, quantidade absurda, até se alegrar, então, a alegria, daquele casamento, acabou, mas, chamaram Jesus, e Jesus trouxe, de volta a alegria, e quando beberam, falaram, nossa, em todo casamento, o melhor vinho, é servido primeiro, esse foi servido por último, e Jesus tem a capacidade, de fazer isso, pegar o casamento, que nossa, no início era tão bom, no começo era tão bom, e agora, irmãos, eu estou falando isso, porque eu vivo isso, eu posso dizer hoje, com toda propriedade, vou fazer mês que vem, na verdade, nós estamos hoje, no último dia de novembro, em janeiro agora, eu vou fazer, dez anos de casado, e eu posso viver, que hoje o meu casamento, eu posso dizer, que hoje o meu casamento, é melhor, do que no começo, mas para isso, eu chamei Jesus, eu tive a crise, de um ano, terrível, a crise dos sete anos, então, nem se fala, tive várias dificuldades, no meu relacionamento, mas, eu como um cristão, que tem o Espírito Santo, eu tenho que aprender, a perdoar, eu tenho que aprender, a liberar perdão, e olha, no caso de infidelidade, é outra pauta, que eu quero deixar aqui, bem claro, no caso de infidelidade, o marido traiu, a esposa traiu, só que está super arrependido, o que eu faço, pregador, o que eu faço, o marido está arrependido, a esposa está arrependida, você é servo de Deus, está vendo o perdão, o perdão verdadeiro, nele, nela, perdoa, o melhor é perdoar, você tem a capacidade, hoje pelo Espírito Santo, de perdoar, se houver arrependimento, verdadeiro, perdoe, perdoe, é a melhor coisa, Deus pode restituir a sua família, Deus pode apagar o passado, o perdão é uma dádiva de Deus, não abra mão da sua família, por um erro, por um vacilo, e eu não estou dizendo aqui, para você ir errar, para você ir vacilar, porque todo erro tem sua consequência, uma infidelidade, vai gerar traumas terríveis, talvez nunca mais seu casamento, vai ser, vai ter confiança, vai ter felicidade, vai passar a ter, mas ainda assim, o melhor é perdoar, nós temos a capacidade de perdoar, perdoar não é esquecer, porém, é fazer com que aquilo não seja mais o centro das suas emoções, o centro da sua vida não seja aquela coisa ruim que aconteceu, procure viver coisas boas juntos, e você vai ver que vai haver uma melhora, então, irmãos, o melhor é o perdão, é claro que, a maioria das pessoas, eu também não vou ser irresponsável, porque eu preciso falar a verdade, a maioria das pessoas que traem, voltam a trair, então, pensa bem, se você vai, de fato, perdoar, ou não, mas ainda assim, é melhor que se perdoe, então, irmãos, está aí, espero que esteja esclarecido, muita gente me liga, pergunta sobre isso, está aí minha visão, a luz da Bíblia, eu mostrei a luz da Bíblia, então, conclusão, divórcio, só em caso de morte, só em caso de infidelidade, aleluia, só em caso de agressão física, violência doméstica, né, e em caso de os dois vindo do mundo, sem conhecer Jesus, e o incrédulo decidir deixar, seja o homem ou a mulher, a pessoa está livre de julgo, passou daí, não existe divórcio, e se casar com divorciado, sem ser nessas causas, comete adultério também, se casar com a divorciada, sem ser nessa causa, comete adultério também, então, pensa bem, com quem você vai casar, ore a Deus, casamento é uma aliança perpétua, a Bíblia diz, eu serei testemunho entre ti, e a mulher da tua mocidade, jovens, casem-se no Senhor, orem a Deus, pastores, não forcem jovens a se casar, só porque aconteceu alguma coisa, ou pais, não forcem seus filhos se casar, ah, tem que se casar, porque senão vai ser um escândalo na igreja, é melhor acontecer alguma coisa ruim hoje, porque escândalo maior vai ser um divórcio lá na frente, então vamos orar, vamos orientar, a Bíblia diz que as mulheres mais velhas, devem ensinar as mais novas, a serem boas donas de casa, e amar os seus maridos, a Bíblia diz que os maridos, devem amar a esposa, como Cristo amou a igreja, então mulher, seja uma boa dona de casa, ame o seu marido, seja uma mulher virtuosa, não uma mulher richosa, que a Bíblia diz que, para o homem é melhor casar com a morte, do que casar com a mulher richosa, tem mulher que reclama de tudo, vive reclamando, vive reclamando, faz uma oração, faz um propósito, se liberta disso mulher, em nome de Jesus, homem também que fica tratando a mulher, eu sou o cabeça da casa, ser cabeça da casa, não é maltratar a mulher não, é cuidar da mulher, trate sua esposa como uma princesa, trate ela como Cristo, amou a igreja, cuide dela, seja capaz de dar vida por ela, pela sua família, é isso que a Bíblia nos orienta, o homem não pode ser grosseiro, eu sou um macho da casa, e ser agressivo, grosseiro não, seja um pai de família, um homem em quem a sua esposa, ache conforto em ti, ache segurança em ti, é isso, o matrimônio, é uma benção de Deus, é uma benção de Deus, o matrimônio, é uma benção de Deus, e a intimidade de um casal, também é uma benção de Deus, irmão, então pelo amor de Deus, se é casado, faça amor, todo dia, se for possível, três, quatro vezes por dia, que Deus em Cristo, te abençoe, espero que tenha esclarecido, as suas dúvidas, a paz do Senhor, esse que vos fala, pregador Gabriel Bezerra.